Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, 7 de abril. Eu sou Daniela Popov e nós chegamos com as notícias do governo federal. Foram divulgados agora de manhã os números da safra de grãos 2015 e 2016 e daqui a pouco o Ministério da Saúde apresenta os dados sobre a diabetes no Brasil e no mundo. A repórter Daniela Almeida tem outras informações sobre estes assuntos. Oi Daniela, bom dia. Bom dia, Daniela e bom dia a todos. O panorama da diabetes no Brasil e no mundo marca as comemorações do Dia Mundial de Saúde. De acordo com a estimativa da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, existem no Brasil atualmente cerca de 16 milhões de brasileiros diabéticos. A estimativa também aponta que morrem todo ano no Brasil aproximadamente 72 mil pessoas por essa doença. E de acordo com o que foi divulgado hoje pela manhã pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, o sétimo levantamento da safra de grãos 2015 e 2016 aponta que a produção brasileira será de cerca de 209 milhões de toneladas de grãos. O que equivale a um aumento de 0,6% em relação à safra anterior de 2014 e 2015, o que corresponde a 1,3 milhão de toneladas. O destaque, mais uma vez, foi a produção de soja, que deve atingir nessa safra de 2015 e 2016 99 milhões de toneladas. 3 milhões a mais que na safra anterior. Danieli. Bom, Dani, daqui a pouco a presidenta Dilma Rousseff recebe aí, onde você está no Palácio do Planalto, mulheres em mais um ato em defesa da democracia, não é isso? Exatamente, Danieli. Para esse evento está prevista a presença de diversas representantes de entidades e movimentos sociais. Entre elas estão Vilma Reis, da Marcha de Mulheres Negras, Alessandra Lumas, da Contag, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, e também Creuza Oliveira, presidente da Federação Nacional de Trabalhadores Domésticos. Várias dessas mulheres já estão ocupando aqui o Salão Nobre do Palácio do Planalto e elas trazem cartazes em formato de coração e flores brancas e vermelhas. Danieli. Obrigada, Daniela, pelas suas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Políticas públicas garantem direitos às mulheres, mas nos dias de hoje ainda existem preconceitos. Em um artigo, a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, diz ser necessário a discussão e reflexão sobre os abusos diários sofridos pelas mulheres. Existe um discurso de que não há machismo, de que tudo é invenção, que isso é coisa de feminista maluca, e a gente vive isso todo dia. As histórias estão por toda parte e insistem em fazer parte do cotidiano das mulheres. A gente é muito discriminada, assim, em certas coisas que... Ah, mas você dá conta de fazer isso? Esta semana, uma revista alimentou ainda mais as discussões sobre machismo. Na capa, uma foto de 2013 da presidenta Dilma Rousseff, tirada enquanto Dilma discursava no Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social sobre o combate à fome. Dentro, um conteúdo que, na avaliação da ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, reforça o estereótipo negativo de louca e descontrolada que recai contra as mulheres. Em artigo publicado na página da revista Fórum na internet, Tereza Campelo destaca que o conteúdo da reportagem é uma afronta não apenas à presidenta, mas a todas as mulheres que ocupam e ousam sonhar com cargos de chefia em nossa sociedade. Ponto de vista compartilhado pela secretária de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menecucci. Nós lutamos contra um sistema patriarcal, machista, sexista, homofóbico. Nos últimos anos, o cenário hostil às mulheres vem perdendo força. O Brasil vem implementando uma série de políticas públicas para ajudar a mulher a se tornar mais independente, com mais protagonismo na sociedade. Para promover a igualdade entre homens e mulheres, a Secretaria de Políticas para as Mulheres ganhou status de Ministério em 2003. Outra política também criada em 2003 para reforçar a autonomia da mulher brasileira foi o Bolsa Família. O fato de receber e administrar os recursos do programa tem feito com que as mães de família tenham mais autoestima. E para enfrentar a violência contra a mulher, o Ligue 180, criado em 2005, em 2015, a Central de Atendimento realizou quase 750 mil atendimentos. Não convivam, em hipótese nenhuma, com nenhum tipo de violência. Denuncie. Ligue 180. Outra conquista para enfrentar a violência contra a mulher foi a Lei Maria da Penha, que completa 10 anos em agosto de 2016. Outra iniciativa no sentido de assegurar o atendimento às vítimas de violência é a Casa da Mulher Brasileira, que reúne, num mesmo espaço físico, os principais serviços especializados de atendimento às mulheres em situação de violência. Outra política para garantir mais direitos à mulher foi a sanção, em março do ano passado, pela presidenta Dilma Rousseff, da lei que torna hediondo o crime de feminicídio, que é a morte intencional de pessoas do sexo feminino. Na área de saúde, foi regulamentada a lei que prevê cirurgia reparadora no SUS à mulher vítima de violência. Não é dizer para o menino, você pode bater na menina, você não pode chorar, é você deixar as pessoas serem humanas, cada um com as suas tendências, cada um com as suas possibilidades e com as suas potencialidades. O governo também vem reforçando a titularidade das mulheres em escrituras do Minha Casa Minha Vida. E até agora já beneficiou mais de 10 milhões de brasileiros. E as mulheres vêm ganhando cada vez mais espaço no mercado de trabalho. Nós estamos na sede da Matriusca, uma empresa formada por 24 mulheres que auxilia a gestante antes, durante e depois do parto. Essas mulheres fizeram os cursos de doulas aqui pela Matriusca, estavam em casa, geralmente cuidando das crianças, sem uma renda própria para estar se sustentando. E esse trabalho foi bastante interessante porque, além de trabalhar em empreendedorismo, dentro dele nós trabalhamos também o cooperativismo. E assim como Marilda, surgem a cada dia mais mulheres que sonham com um mundo em que a igualdade de gênero e o respeito falem mais alto. Eu acho que não só na escola, não só na nossa família, eu acho que em todos os lugares é importante ressaltar a importância da mulher na sociedade. O ministro-chefe da Advocacia-Geral da União, a AGU, José Eduardo Cardoso, disse que relatório favorável ao impedimento apresentado em comissão especial da Câmara é viciado e nulo. E não descarta recorrer ao judiciário caso o relatório não seja anulado ou corrigido. O ministro da Advocacia-Geral da União, Eduardo Cardoso, fez comentários sobre a sessão em que foi lido o relatório do deputado Jovair Arantes. Para o ministro, o procedimento foi uma violação ao direito da defesa da presidenta Dilma Rousseff. Além disso, segundo ele, o relatório extrapolou o objeto da denúncia, com matérias estranhas à discussão, além de ter citado fatos anteriores ao mandato da presidenta. O que me chamou a atenção, com a devida franqueza, é a tentativa de encontrar com sofreguidão elementos para se justificar o que não se justifica. Razão pela qual a nossa defesa continuará a insistir nesta tese no seguinte sentido. Primeiro lugar, o processo é nulo. É nulo pelo desvio de poder. É nulo porque se permitiu, antes mesmo do relatório, a discussão de matérias estranhas, denúncias. É nulo porque se criaram fases que absolutamente são descompassadas com aquilo que está previsto na legislação e que a legislação penal admite. É nulo porque se chamou autores da denúncia para esclarecerem as denúncias em pessoa, quando denúncias não são esclarecidas jamais verbalmente. É nulo porque o direito de defesa da presidenta foi cerceado, porque ao longo dos debates trouxeram um conjunto de acusações que não fazem parte da denúncia inicial. É nulo porque os seus advogados não foram intimados para participar do processo. É nulo porque mesmo sem intimados, agora não se dá mais a palavra também para o advogado para que possa requerer em nome da sua cliente. É nulo porque o relatório extrapola temporal e materialmente aquilo que poderia fazê-lo nos termos da denúncia original. E se não fosse nulo, é improcedente. Improcedente, porque não se demonstra a ilegalidade dos decretos. Porque não há nexo entre decreto adicional e meta fiscal. Um tem a ver com gestão orçamentária ou tem a ver com gestão financeira. Porque não se demonstra o dolo da senhora presidente da república, na medida em que foi lastreada as suas decisões em pareceres de mais de 20 órgãos técnicos. Não se mostra o dolo porque o Tribunal de Contas da União, no momento em que os atos praticavam, admitia esse procedimento. Não se mostra o dolo em situações em que a situação vem de outro poder que não vem do executivo. Não se mostra o dolo quando ela está apenas cumprindo a lei e a inexigibilidade de outra conduta. Não se mostra nenhuma ilegalidade, como no caso das pedaladas, quando o ato não vem da presidenta. E além disso tudo, não se mostra nenhum crime de responsabilidade, porque mesmo que em tese nós tivéssemos no caso das pedaladas uma operação de crédito, que não temos operação de crédito, como já foi demonstrado, e não é uma operação de crédito, ali é uma situação de não repasse de subsídios, mas mesmo que houvesse uma operação de crédito, haveria uma ofensa à lei de responsabilidade fiscal e não à lei orçamentária. E mesmo que houvesse uma ofensa à lei de responsabilidade fiscal, não seria um atentado à Constituição. Nós estamos há anos luz, anos luz da qualificação jurídica efetiva, real, concreta de um crime de responsabilidade. No entanto, sua excelência o relator, obviamente, talvez, buscando afirmar uma conclusão que já tinha, tentou construir uma argumentação que realmente não sobrevive minimamente a um critério técnico-jurídico, técnico-financeiro e de razoabilidade. Segundo o ministro, houve irregularidades no procedimento da sessão com cerceamento dos direitos de defesa da presidenta da república, já que a defesa não foi intimada. Mesmo assim, o advogado-geral da União, Fernando Luiz Albuquerque Faria, se apresentou, pediu a palavra, mas foi proibido de se manifestar. Segundo o ministro, Eduardo Cardoso, uma afronta aos direitos de defesa garantidos pela Constituição Federal. Caracterizou uma violação ao direito de defesa da senhora presidente, quando não se permitiu que o advogado pudesse falar pela ordem. Segundo, o relatório, ele é viciado, nulo de pleno direito, na medida em que aborda questões que ultrapassam os limites da denúncia, tanto do ponto de vista material, como do ponto de vista temporal. E, ao assim fazer, ofende vários dispositivos da Constituição Federal. Quem também criticou o relatório apresentado ontem à comissão que analisa o pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff foi a deputada federal, Jandira Feghali. Além dos itens já citados, eu agregaria os itens 2421, 2422, 2.7 e 2.9. Por que isso? No 2421, há um questionamento do relator sobre a competência do presidente da casa em arquivar ou deferir parcialmente a denúncia. No 2422, ele inova, criando uma nova jurisprudência de interpretação da Constituição, dizendo que é possível, neste momento, afrontando o Supremo, afrontando a lei, afrontando o próprio rito, a DPF, o rito de 92, dizendo que está em análise em 2014. Terceiro lugar, no ponto 2.7, ele adita questões políticas e lerei dentro do tempo, onde ele diz Embora não tenha utilizado como fundamento jurídico para a formulação do parecer as acusações de improbidade, não podemos desconsiderar a perplexidade da população com as condições de revelação e investigação da Operação Lava Jato sobre o maior esquema de corrupção do que se tem notícia no país. Isso, aspas, e no item 2.9, da mesma forma, na página 142, ele também alude a um certo terrorismo do prognóstico político, caso não haja admissibilidade, ainda desconsiderando que o plenário da casa irá votar. Isso tudo enseja dizer que é uma sequência de ilegalidades, inconstitucionalidades, o que nos coloca o seguinte, este relatório como está não pode ir a debate e ir a voto, ele se transformará em nulo pela soma de assuntos absolutamente estranhos à denúncia. Ele sequer explicita qual foi o parecer do deputado Eduardo Cunha que itens estão escoimados e espancados da denúncia e que itens permanecem. Portanto, é um relatório ilegal, inconstitucional e que não pode ir a debate e a voto desta forma como está. Nós ficamos por aqui, voltamos às 11 horas com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais, twitter.com.br tvnbr, facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.